É o urbinho, o magrinho que tu viaja É o foguinho pra entrar na mente delas DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein? Cabelo na régua e o bigode fininho Trajado disse o eu, sei que tu viaja em mim Tô todo tatuado, a cara do equado Freio de viatura, torrando baseado Elas pedem pra sentar, porque eu sou favela Ela quer aceitar, só porque eu sou traficante Exo terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se pressionou A minha conta bancária quando ela quer chutar Ela quer aceitar, só porque eu sou traficante Exo terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se pressionou A minha conta bancária quando ela quer chutar Ele não gosta de mim, mas tem que me escutar DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein? Cabelo na régua e o bigode fininho Trajado disse o eu, sei que tu viaja em mim Tô todo tatuado, a cara do equado Freio de viatura, torrando baseado Elas pedem pra sentar, porque eu sou favela Ela quer aceitar, só porque eu sou traficante Exo terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se pressionou A minha conta bancária quando ela quer chutar Ela quer aceitar, só porque eu sou traficante Exo terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se pressionou A minha conta bancária quando ela quer chutar Ele não gosta de mim, mas tem que me escutar DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein?